Música Clínico, empresário e um curioso da espiritualidade. Luís Portela assina um novo livro em que cruza a ciência e para a psicologia e onde explica o que tem o amor a ver com a ciência. Nele, o presidente não-executivo da Bial explora o profundo desequilíbrio no mundo de hoje se, por um lado, se investiu na ciência para aperfeiçoar o conhecimento do corpo humano e para mantê-lo saudável por mais tempo, por outro, descurou-se por completo a saúde espiritual. Neste seu novo livro, da Ciência ao Amor pelo Esclarecimento Espiritual, o clínico professor e investigador nascido no Porto em 1951 reúne uma série de ideias e dados científicos sobre a vida espiritual numa tentativa de desmontar alguns mitos que defende resultam da ignorância. Ao longo de 24 capítulos que atravessam temas tão distintos como experiências de quase-morte, psicocinese, medianismo, processos de autocura ou a felicidade, o autor baseia a sua reflexão nas mais recentes investigações na área da parapsicologia e questiona sobre as consequências. Formado em Medicina, o homem que fundou e é atualmente o chairman de uma das maiores empresas farmacêuticas portuguesas, a Bial, acredita que o desequilíbrio entre o amor e a ciência tem como consequência um mundo onde os homens vivem mais tempo, mas onde faltam valor, espiritualidade e atitudes positivas em prol de um bem maior. Este trabalho surge depois do livro O Ser Espiritual, da Evidência à Ciência, publicado em 2013 e faz parte de um percurso que começou muito cedo e onde a ideia de ser frate ou monge tibetano chegou a passar pela cabeça. Luís Portela foi médico durante três anos no Hospital de São João e deu aulas de psicofisiologia na Faculdade de Medicina do Porto durante seis anos. Aos 21 anos, desligou-se da carreira médica e universitária para se dedicar à gestão de empresas e aos 27 anos assume a presidência dos laboratórios Bial, cargo que exerceu até janeiro de 2011, tendo nessa altura passado a presidente não executivo. Foi presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, vice-presidente da Fundação de Serraves e membro da direção da Cotec e é, ainda hoje, presidente do Health Cluster Portugal. Sob a sua presidência, há mais de 35 anos, a Bial tornou-se a primeira empresa farmacêutica internacional de inovação de origem portuguesa, operando atualmente em 58 países. No grupo, o Bial criou e desenvolveu um centro de investigação onde foram criados o primeiro e o segundo medicamentos de investigação portuguesa a serem lançados no mercado global. Já em 1994, criou, conjuntamente com os laboratórios Bial e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a Fundação Bial, que teve, desde então, mais de 1.350 conceitos em investigação científica na área das neurociências. Muito boa noite. Hoje temos a honra de receber aqui um amigo da casa, o doutor Luís Portela, que está aqui à minha frente. Muito obrigado, muito gosto de voltar a recebê-lo aqui, de novo, para um outro livro, ainda na senda daquele que falamos. Aqui há, quando foi lançado, já não tenho preciso... Cinco anos atrás. Cinco anos. Na altura, tive o prazer de apresentar o livro, numa sessão que decorreu ali no Palácio e depois tivemos aqui uma bela conversa e voltamos a ter, porque agora este livro da Ciência ao Humor, pelos Esclarecimentos Espirituais, já agora vou mostrar, está a ser um sucesso de vendas, porque este é um tema que diz muito às pessoas, embora as pessoas saibam pouco sobre ele, ou já sabem muito, doutor Luís Portela. Boa noite, antes mais nada, muito obrigado pelo amável convite, tenho muito gosto de encastar-me-te. Muito obrigado. Bem, na minha perspectiva, durante o século XX, a evolução científica e tecnológica foi enorme, foi muito grande. Foi brutal. Foi brutal. E hoje o ser humano conhece o mundo à sua volta, muito bem, e conhece a si próprio também o seu ponto de vista físico. Mas, houve uma área que, na minha perspectiva, ficou para trás, a área da espiritualidade. Por um conjunto de circunstâncias, não foi investigada tão bem como outras áreas. Porque é mais difícil? Porque é mais complexa? Para mim é difícil encontrar. Há algumas razões possíveis, não sei quais, mas, de facto, na realidade, o investimento que foi feito na investigação científica dos chamados fenómenos parapsicológicos, ou na área da espiritualidade, foi pequeno. Ao longo das últimas décadas houve algum investimento, houve alguma investigação e alguns resultados, mas foi pequeno. E, na minha perspectiva, isto contribuiu para que os seres humanos tenham hoje uma perspectiva um pouco desequilibrada, uma forma de viver algo desequilibrada, muito focada na materialidade das coisas, pouco focada nos valores universais, pouco focada nos valores espirituais. E, por isso, a mim, parece-me que é desejável que, ao longo do século XXI, se faça na área da espiritualidade aquilo que se fez em todas as outras áreas ao longo do século XX, que se investigue, que se procure esclarecer a humanidade sobre esta perspectiva. Há vontade disso, Dr. Luís Portela? Eu penso que sim, que ao longo das últimas décadas, que eram em universidades europeias, que eram em universidades norte-americanas, houve um investimento já interessante e há hoje investigação já com resultados muito interessantes. E a mim parece-me que o caminho é um caminho de mais investimento e, curiosamente, é um caminho de investigação cruzada, porque há 40 ou 50 anos havia um conjunto de parapsicólogos que investigavam nestas áreas. Mas hoje não. Hoje há também parapsicólogos, naturalmente, mas há físicos, matemáticos, médicos... A investigar nesta área também. ...que cruzam os seus conhecimentos e que vêm investigar nesta área. Há equipas de investigadores multidisciplinares que fazem um trabalho, que estão a fazer trabalhos interessantes nesta área. E, portanto, parece-me que há aqui uma linha de tendência interessante a desenvolver. Dr. Luís Portela acredita que essa investigação conduz à resolução de problemas que ainda hoje não estão resolvidos, ou seja, são importantes para resolver algum... Enfim, em termos físicos, hoje a ciência resolve alguns problemas, mas acha que estes da espiritualidade poderiam, pelo menos, atenuar muitos dos problemas que temos? Ou não? Ou são fundamentais mesmo para a vida das pessoas? São... Talvez para os espectadores perceberem melhor eu lhe possa dar um exemplo, não é? Na Universidade de Virgínia, foi criado há umas décadas atrás, foi criado um departamento de investigação nestas áreas, por um psiquiatra norte-americano chamado Ian Stevenson. Ora, a equipa do professor Stevenson e do homem que lhe sucedeu, o professor Jim Tucker, estudaram 3 mil casos de crianças que dizem que viveram há 100 ou há 200 anos atrás. E que, nessa altura, se chamavam fulano, tinham o pai que era sicrano, a mãe Beltrana, os irmãos, tinham esta profissão, viviam naquela terra e não sei o quê e tal. Ora bem, o professor Stevenson anunciou ao mundo que gostava de estudar estes casos. E o mundo começou a chamá-lo. Quer dizer, os médicos e psicólogos que tratavam crianças entre os 13 e os 8 anos de idade que citavam estas situações, começaram a chamá-los. E, portanto, aqueles investigadores foram primeiro chamados nos Estados Unidos, sobretudo, mas depois um pouco por todo o mundo, no Ocidente, no Oriente, e estudaram até agora cerca de 3 mil casos. Estudar é o quê? É gravar aquilo que a criança diz, que a criança conta, e depois disso é ir ver, ir analisar junto da família, junto dos amigos, junto dos vizinhos, se alguém viveu, se deslocou, conhece aquela cidade onde a criança diz. Vamos imaginar uma criança indiana que diz que vivia no Reino Unido. Vai saber se algum dos seus familiares viveu, de facto, naquela zona do Reino Unido, tem conhecimentos daquela zona do Reino Unido, que permitam à criança inventar uma história em torno daquilo. Quando isso acontece, quando há uma conexão, eles não estudam, não dão continuidade, acham que não vale a pena. Quando não há conexão nenhuma, quando não há nenhuma maneira razoável para se aceitar a história da criança, e dizer que a criança faz algum sentido. Não, não faz sentido nenhum. Ninguém sabe porque é que a criança está a falar nisso. Então, eles dão continuidade ao estudo, que é o quê? Que é deslocarem-se ao local onde a criança disse que viveu antes e tentarem demonstrar se há dados factuais da existência daquela pessoa, com aquele nome, com aqueles pais, com aqueles irmãos, com aquela profissão, a viver naquele local. 3 mil casos. Em 68% desses casos, foi demonstrado que essas pessoas tinham existido com mais ou menos as características que eram definidas pelas crianças. Portanto, eu diria, algumas pessoas questionam, mas você então acha que está cientificamente demonstrada a teoria das vidas suicidas, ou a teoria da reencarnação? Eu diria, não, não está ainda demonstrada, não está. Mas a verdade é que uma equipa de investigadores universitários, muito considerada pela academia, fez, sob o rigor do método científico, uma investigação durante anos, décadas, 3 mil casos, e em 68% há resultados positivos. Eu diria, isto merece, pelo menos, ser continuado a estudar. Que haja outras equipas de investigadores que façam investigação deste tipo ou de outro, que se possa encontrar uma forma sólida, cientificamente robusta, para se explicar estas situações. O que eu acho é que a ciência oficial não pode mais dizer assim, ah, não, isso não existe e tal. Não pode. A obrigação da ciência é investigar a verdade pela verdade. Não para demonstrar que isto é verdade ou que aquilo é mentira, a verdade pela verdade. Levantar o véu da ignorância. E é isso que eu defendo no meu livro, que as pessoas, que a ciência deve procurar descortinar a verdade, para que as pessoas se conheçam melhor. Porque veja, se é verdade que nós vimos à Terra várias vezes, os nossos conceitos vão ser completamente alterados. A forma de ser e de estar da humanidade provavelmente vai ter um... Claro. Se tivéssemos a certeza disso. Se tivermos um dia a certeza disso. Percebe? E o que me parece é que cabe à ciência nesta fala. A ciência tem um desafio grande pela frente. É demonstrar que é verdade, que é mentira. E isso ajudará, digamos, a deitar por terra muitas fantasias que poluam por aí, explorando, de uma forma às vezes, ignóbela a ignorância das pessoas. Mas provavelmente também nos ajudará a perceber algumas formas de energia que não são conhecidas ou que ainda são mal conhecidas e de forma a que o homem possa viver melhor. Mais que tudo isso, se nós nos viermos a perspectivar como partículas de energia, não vou dizer almas ou espíritos, porque normalmente é uma linguagem religiosa que eu respeito, mas que não defendo, não. Portanto, procurar dizer, se nós nos viermos a perspectivar como partículas de energia, cada um de nós, iguais em essência, se calhar não faz muito sentido andarmos aqui a correr todos para tentarmos demonstrar que somos melhores ou que somos piores ou não sei o quê. Se calhar, se percebermos que somos todos partículas de energia, que os animais ditos irracionais são partículas de energia, que as plantas são partículas de energia, se calhar haverá tendência para se desenvolver um respeito muito maior de partícula de energia para partícula de energia, percebendo-se que essas partículas de energia provavelmente serão interlaçadas entre si num universo de energia, como afinal Einstein defendia há cem anos atrás. E dessa forma se poderá desenvolver condições para um mundo de maior respeito, de maior harmonia, numa postura que eu direi de harmonia crescente no sentido do amor universal, do amor incondicional. de que os seres humanos se respeitem e que gostem de si e do outro, daí o título do livro da ciência ao amor. A investigação científica poderá possibilitar que as pessoas se percebam como partículas de uma inteligência universal, partículas de energia que criem condições de respeito, de tolerância, de solidariedade para com o outro bem mais profundas do que aquelas que existem atualmente. O Dr. Luís Portela já escreveu alguns livros sobre estas matérias, já desenvolve em si uma convicção, ou ainda está como a ciência, ou seja, como os investigadores? Não posso ter a certeza, mas tenho uma convicção sobre isto, ou tenho uma certeza? Sim, não, eu defino-me como espiritualista. Não sou um homem religioso, não sinto necessidade de participar em reuniões de ordem religiosa, de respeito, mas não. Agora, defino-me como espiritualista. Para mim, nós somos de facto uma partícula de energia, tenho essa convicção profunda. Se me disser, bom, mas isso não está ainda demonstrado cientificamente, pois esse é o meu ponto. Eu respeito muito a ciência, repare, eu sou um homem que vem da ciência, que faz a minha vida toda em volta da ciência, respeito muito, não é? E, portanto, eu tenho a minha convicção profunda, não me considero um homem de fé, portanto, eu acho que cada um é responsável por seus atos, acho que cada um deve procurar criar condições na vida para que as coisas lhe corram de uma forma favorável, deve aprender a colocar o seu pensamento de uma forma positiva para que as coisas lhe corram bem, ciente de que quando coloca o seu pensamento de uma forma negativa, as coisas lhe vão correr mal. E, para mim, portanto, isso são regras que na espiritualidade são hoje estudadas, analisadas, que as doutrinas, que as organizações religiosas mais ou menos defendem desta ou daquela maneira, mas parece-me que, no fundo, o povo percebe que o pensamento é uma força. A força do pensamento, diz o povo. Então, talvez valha a pena a ciência focar-se em tentar perceber que força é essa, que energia é essa. Talvez valha a pena a ciência criar condições para que as pessoas percebam que, a partir do seu pensamento, podem desenhar as suas palavras, aquilo que dizem, aquilo que fazem, aquilo que nos acontece na vida. Essa seria uma forma mais responsável de estarmos à superfície da Terra, penso bem. Isso é obrigatório alguém conhecer-se primeiro a si próprio. E é um percurso que, aliás, no meu livro, eu neste livro procurei ir um bocadinho mais além do que tinha ido no anterior. Quero sob o ponto de vista da investigação científica, onde descrevo com mais algum pormenor aquilo que tem sido feito nas últimas décadas em diversas áreas. De resto, utilizo 300 referências bibliográficas para precisamente alicerçar bem aquilo que trago a público. E, depois, na segunda parte, eu cruzo com conhecimentos da área da espiritualidade, procurando ser um bocadinho mais prático do que fui no meu livro anterior. E, portanto, eu explico isso. Eu acho que cada um de nós pode fazer o seu percurso de uma forma muito tranquila. Começando por procurar conhecer a si próprio. E como é conhecer-se a si próprio? É ficar atento. Essa é uma grande dificuldade. Ficar atento a si, disponível para se conhecer, para se melhorar. Fazer duas ou três vezes por ano um certo balanço, parando, saindo um bocadinho do reguliço que o nosso dia-a-dia hoje nos proporciona, para ponderar um pouco. Onde é que eu estou? De onde é que eu venho? Por onde é que eu vou? Por onde é que me convém ir? De onde é melhor que eu vá? E desenhar alguma estratégia de como eu devo fazer para caminhar neste sentido ou naquilo. Só do ponto de vista pessoal, familiar, profissional. Vai ser um balanço. Duas ou três vezes por ano. E depois, no dia-a-dia, cada um de nós pode, perfeitamente, reservar dez ou quinze minutos para se conhecer melhor. E para procurar acertar o passo, para ver se estar de acordo com as tais definições de objetivos que fez para si próprio, duas ou três vezes por ano. E então, dez, quinze minutos, ao fim do dia ou de manhã cedo, algumas pessoas preferem fazer uma vez ao fim do dia e outra vez de manhã cedo, a pessoa ponderar o que é que eu fiz no dia de hoje de que me envergonho. Compre essas regras. Há muitos anos. A sério? O que é que eu fiz no dia de hoje de que me envergonho? Eu não gosto da palavra pecado. Claro, claro. Mas acho que todos nós somos subjetivos de fazer coisas de que nos envergonhamos, que gostávamos de não ter feito. Então podemos questionar-nos. O que é que eu fiz hoje que eu gostava de não ter feito? E porquê é que eu fiz? O que é que desencadeou essa situação? E uma vez percebida como é que eu devo fazer amanhã numa situação semelhante para não voltar a cometer o mesmo erro. E então, percebendo isso bem, prometendo-me a mim próprio, amanhã, numa situação dessas, eu não vou fazer. Eu vou fazer como eu quero fazer, vou-me comportar desta ou daquela maneira. Prometer a si próprio fazer as coisas direitinhas durante uma vida inteira é um bocado complicado. Sem dúvida. Mas para um dia só, se calhar somos capazes. Então, essa coisa de vou hoje ou amanhã corrigir este aspecto, não vou fazer esta atitude de que me envergonho. E depois, no dia seguinte, cá estamos outra vez, em algo contra nós próprios, ponderar. Fiz? Bem, não fiz? Aconteceu? Não aconteceu? Porquê é que aconteceu? Para isso, há formas que facilitam isso e muitas teorias no Ocidente, como no Oriente, talvez até um pouco mais no Oriente, que ensinam a pessoa a relaxar, a meditar um pouco e, digamos, esvoaçar um pouco ao encontro de si próprio. Mas, Dr. Luís Portal, é possível fazer isso só solitariamente ou deve-se fazer isso com os outros? Porque, no fundo, está a fazer uma introspeção solitária e não está a ter um contraditório do outro lado. Ou não é um contraditório, pode até ser uma ajuda. Essa meditação pode ser feita com os outros também? Pode. E eu direi, eu não sou um homem de uma fórmula única. Porque depois nós não vivemos sozinhos. Eu acho que cada um deve encontrar o seu próprio caminho. Porque, repare, quando se faz o relaxamento, quando se faz a meditação, quando procuramos ir ao encontro de nós próprios, há pessoas que defendem fazê-lo pela via do silêncio. Há outros que defendem fazê-lo pela via da oração. Há outros que defendem de outras formas. Eu respeito essas formas. Acho que cada um deve procurar aquela que resulta melhor consigo. Há quem prefira encontrar-se consigo próprio a sós. Há quem prefira encontrar-se em grupo. Eu acho que todas as formas são válidas. Desde que o façam. Desde que o façam. E desde que o façam bem. Nos grupos, eu penso que podemos ter vantagens e podemos ter inconvenientes, como sempre acontece na vida. Vantagens. Bom, estarmos em grupo. Luz atrai luz. Se o grupo for bom, se os pensamentos forem positivos no grupo, o indivíduo enquadrado naquele grupo pode ter condições para melhor se encontrar, melhor se conhecer, melhor aprender a positivar o seu pensamento. Se tiver alguém, um profissional de saúde, alguém que conheça as técnicas da meditação, pode-lhe facilitar a vida, obviamente. Agora, temos, por vezes, alguns constrangimentos. Porque assim, se num pequeno grupo há quatro ou cinco pessoas que estão com um pensamento positivo, mas há uma ou duas que até estão com um pensamento negativo, com mais intenções, com a pensar nisto ou naquilo, estão a cortar aquela corrente. Estão a prejudicar o grupo. E, portanto, o indivíduo vai para o grupo a julgar que vai beneficiar e com o risco de também poder sair. Estão a prejudicar por uma situação de haver alguém menos bem intencionado, menos correto, que no grupo deixa resbalar o seu pensamento de uma forma negativa. Ainda assim, hoje vivemos um dia-a-dia difícil. As pessoas vivem. É possível, no dia-a-dia que vivemos, que as pessoas todas vivem, estamos a falar até, neste caso, de sociedades mais envolvidas, mas como é que é possível isto ser uma cadeia global, olhando para tantas partes do mundo onde nós não imaginamos que as pessoas possam fazer isso? Eu acredito que o mundo está num caminho de reforma. Acha que as pessoas hoje têm mais o sentido da espiritualidade? Estão a perceber que o materialismo está a esgotar-se? Acho que o número crescente de pessoas que se apercebem da força de pensamento, o número crescente de pessoas que se apercebem da importância da espiritualidade, e, sobretudo, o número crescente de pessoas que percebem a importância de nos focarmos nos valores universais. E, repare, eu não defendo aquela ideia de que há um Messias que surge e que venham resolver os problemas de nós todos, nem sequer defendo a ideia de que há uma religião fantástica ou um povo escolhido. Não. Eu acho que o que é mais lógico é admitirmos que, um pouco por todo o lado, um pouco por todo o mundo, nas mais diversas classes sociais, nos mais diversos pontos do globo, nas mais diversas religiões ou doutrinas, nos partidos políticos, um pouco por todo o lado, há hoje gente muito boa, gente consciente de que algo tem de mudar. O mundo está numa posição desequilibrada. O mundo Terra está, ou melhor, a humanidade está numa posição desequilibrada. E essa posição desequilibrada tem trazido desequilíbrio ao planeta. E acho que todos percebemos isso. Todos percebemos isso. Uns estão distraídos, com a materialidade das coisas que me dizia há pouco, sobretudo. Mas eu acho que há um número crescente de pessoas que fica consciente dessa situação e que percebe que se nós, se cada um de nós tem alguma coisa a corrigir no mundo, é a si próprio. Porque às vezes as pessoas começam a ser bem intencionadas e a desejar que o mundo seja fantástico e a divulgar que o mundo seja fantástico e que haja muitos exemplos à volta de coisas fantásticas. Mas se se focar em si próprios, provavelmente darão um contributo mais fantástico de todos. Porque se cada um de nós for capaz de ser melhor hoje do que era ontem e souber criar condições para amanhã ser melhor do que é hoje, está a dar um contributo muito importante ao mundo. Eu não acredito na paz construída a partir de uma mesa de negociações entre grandes líderes políticos. Eu acredito numa paz, numa harmonia, à superfície da terra, construída a partir de cada um de nós, a partir dos lares dos cidadãos desconhecidos, que vão construindo a partir de si um caminho de paz, de harmonia, um caminho de menos apego, menor apego à materialidade das coisas, mais focado nos valores universais. E isso acho que é hoje evidente em muitos ramos do ensino, onde se procura transmitir às crianças o valor dos grandes temas, temas dos grandes preceitos que nos devem movimentar, em vez de nos preocuparmos só com a matemática ou com a física, com o ensino da matemática ou da física. Há preocupação com meio ambiente, com... Uma preocupação de grande respeito pelos outros seres humanos, pelos animais, pelo ambiente em geral. E isso acho que se tem vindo a desenvolver de uma forma crescente e espero e admito que se desenvolva mais ao longo do tempo. Como lhe dizia há pouco, parece-me que aqui a ciência pode ter um papel absolutamente crucial. O problema é saber se quer. Eu acho que sim. Acho que, como lhe dizia, eu hoje encontro investigadores, e nós na Fundação Bial, como sabe, temos apoiado a investigação na área das neurociências, mas também na área da parapsicologia, e há 20 anos atrás era muito difícil encontrar parapsicólogos a conjugarem esforços, a constituírem equipas de investigação com outros profissionais, com outros investigadores. E hoje não. Hoje é fácil encontrar-se. Há muitas equipas de parapsicólogos a cruzar os seus esforços, a desenharem projetos de investigação com físicos, com matemáticos, com médicos, com psicólogos. Enfim, há um conjunto, com filósofos, por vezes, há um conjunto de seres que percebem que é importante estudar estas áreas. Com resultados, professor? Com alguns resultados interessantes, com alguns resultados interessantes. Falei-lhe há pouco de um exemplo. Posso lhe falar de outro. Falamos aqui na transmissão de pensamento. Têm sido feitas experiências muito interessantes em diversas universidades europeias e norte-americanas a propósito da transmissão de pensamento entre seres humanos. Depois foi-se verificando que, entre irmãos, as coisas funcionavam melhor do que entre pessoas que apenas se conhecem. Sobretudo em gémeos univitilinos as coisas funcionam bem. Funcionam melhor entre pessoas que têm características mediúnicas, que são chamados médiums, e isso tem tudo sido estudado. Mas aquelas experiências que me parecem mais interessantes são as realizadas com animais. Porque com seres humanos, normalmente as pessoas dizem que são capaz de haver alguma batota, uma coisa qualquer e tal. Com animais, não, coitado dos animais, não fazem batota nenhuma. Claro. E têm sido feitas experiências muito interessantes. Ocorrem-me umas experiências feitas por um investigador inglês, Rupert Sheldrake, que ouvia falar com a civilidade, como todos ouvimos, que alguns animais, nomeadamente cães, quando os donos estão a chegar a casa, deslocam-se para a porta para os receber. Antes do donos chegar, uns minutos, vão para a porta. Isso acontece. Acontece consigo, comigo também acontecia. Eu lembro-me há uns anos atrás, a minha mãe dizia, ao fim, não precisas telefonar a dizer quando vens, porque o Petit, que era o nosso cão naquela altura, vai para o portão uns minutos antes de chegar. Ora bem, o Rupert Sheldrake, ouvindo isso, o que é que resolveu? Resolveu estudar essa situação. E como é que ele estudou? Ele colocou câmaras a filmar os locais onde os cães se poderiam deslocar. Um cão que está dentro de casa, ele pôs câmaras nas diversas divisões da casa para poder visualizar, filmar o cão. Só que o cão está no quintal, então câmaras no quintal para poder ver. E ao mesmo tempo colocou uma câmara no dono do cão, de maneira a poder filmar o que está a acontecer com o cão e o que está a acontecer com o dono. E depois criou situações de maneira a que o dono seja filmado a regressar a casa. Não no seu dia a dia, em horários pré-definidos, não, mas uma vez indo às compras, outras vezes indo trabalhar, outras vezes indo ao cinema, outras vezes a casa do dia. Em horas desfasadas, filmar o dono a tomar a decisão de regressar a casa e o que acontece com o animal. E em muitos casos, há animais, há cães, que em 80 ou 90% das vezes, a seguir ao dono tomar a decisão de regressar, eles deslocam-se para a porta. É uma experiência que se pode fazer com facilidade, que se pode repetir e que tem sido já repetida diversas vezes por outros investigadores com os mesmos resultados. O que é que se teoriza? Teoriza-se que, de facto, quando nós pensamos, nós emitimos um determinado tipo de energia, um determinado tipo de radiação, que, como os raios X ou os raios ultravioleta, não são visíveis, não é visível, mas que é suscetível de ser captada. E, por isso, algumas pessoas que têm características mediúnicas que captam o pensamento dos outros. E, neste caso, explica-se assim que, quando o indivíduo decide regressar a casa, o cão apanha essa decisão e vai à procura do dono junto da porta. Portanto, teoriza-se sobre isto. Agora, veja, não será importante para a humanidade que isto seja investigado em profundidade para ter a certeza do que é que realmente é essa emissão de pensamento? E qual é a força disso? A mim parece-me que sim, não é? Claro. Há outras experiências interessantes. Posso contar? Pode, claro. Um estudador francês, René Peuoc, resolveu colocar numa... um quadrado grande, onde não passa ninguém, mas com leitura de raios, de maneira a se poder desenhar o que é que se passa lá dentro, e coloca no meio do quadrado um robô, um pequeno robô, que se comporta como aqueles brinquedos que as crianças têm, que vai para um lado e para o outro, bate aqui e volta para trás e tal. Então, colocando o pequeno robô no centro do quadrado, não era um quadrado, era um retângulo, peço desculpa. No centro do retângulo, durante cinco ou dez minutos, o robôzinho anda para trás e para diante e desenha-se um... Fica desenhado no quadro, no ecrã, um conjunto de riscos de onde o robô anda. Bem, a seguir, o René Peuoc põe num dos lados do retângulo doze pintainhos. Com um ou dois não dava, ele foi dando até que com doze pintainhos dá. Coloca doze pintainhos de um lado, eles não podem entrar no retângulo, não podem ir para os outros lados, só que estão de um dos lados, e veem o que está a acontecer, tem uma galhazinha, onde veem o que está a acontecer no retângulo. E, de novo, ele pôs o robô no centro do retângulo. E o robô, outra vez, para trás e para diante, da mesma forma. A seguir, ele cria um ambiente de frio e coloca uma lâmpada de infravermelhos em cima do robô. Os pintainhos, os doze pintainhos de um lado, o robô no meio e larga o robô com a lâmpada. O que é que acontece a seguir? O robô desloca-se, não é? Praticamente só do lado onde estão os pintainhos, não vai para o outro lado. Engraçado. Qual é a força que atrai o robô com a lâmpada de infravermelhos para o lado dos pintainhos? Será a força do pensamento dos pintainhos? Claro. Será? Ou não? Portanto, estou-lhe a dar o resultado de algumas experiências interessantes, neste caso com animais, que nos fazem ponderar se realmente existe esta força do pensamento. Então, vamos, na minha perspectiva, vamos investigar o que ela é em profundidade e tentar perceber como é que cada um de nós pode utilizar essa força em seu próprio proveito, em proveito do seu semelhante, em proveito da humanidade em geral, como é que nós podemos utilizar essa força que o povo chama força do pensamento. que não é capturável por ninguém. Aparentemente não é capturável por ninguém. Mas é uma coisa curiosa, sabe? Há teóricos que já estão a estudar isso e eu acho que será interessante para os seus espectadores a referir disto. É que enquanto na eletricidade e no magnetismo, polos semelhantes afastam-se e polos diferentes atraem-se, polos semelhantes repelem-se. Se tiveram um imã, dois imãs positivos, tentar aproximá-los não conseguem. Se puseram um polo positivo e um negativo, atraem-se, o que é difícil é separá-los. Bem, isto é assim no magnetismo, é assim na eletricidade. A nível do pensamento é ao contrário. O pensamento positivo atrai o positivo. O pensamento positivo repela o negativo. E o negativo repela o positivo. É fácil de explicar, acho eu. Nós gostamos de conviver com pessoas que têm gostos mais ou menos semelhantes aos nossos. Não gostamos de conviver com quem têm gostos muito diferentes. É assim. E se é assim, entre seres vivos, se admitimos a existência da vida para além da morte física, talvez também seja assim, se houver seres espirituais por aí. Quer dizer, se cada um de nós pensar positivo, poderá estar a atrair para si positividade ambiente. Se pensa negativo, atrai para si negatividade. Ou seja, podem-se formar ondas de positividade, ondas de negatividade. E os psicólogos e os psiquiatras acho que entendem bem isto. Porque quando as pessoas alimentam pensamentos positivos, libertam-se das coisas. As coisas passam-lhes a correr bem. pensam bem. Falam bem. Atuam bem. De forma correta. E as coisas correm-lhes bem. Há uma onda de positividade. Mas essa é a mesma pessoa. Se começa a pensar negativo. E pensar negativo pode apenas ser duvidar de si próprio. Se é capaz disto. Ou começar a pensar, não sou capaz de fazer isto. Aí começa a criar-se uma onda de negatividade. E a pessoa fica envolvida nela. Até que, de novo, reaja, tenha pensamentos positivos e possa fazer um caminho de positividade. Estes temas como a telepatia e o mediunismo são temas hoje ultrapassados de forma positiva. Ou seja, vistos já como características como temas positivos. Ou ainda há uma carga pejorativa excessiva em cima da psicologia, da telepatia e do mediunismo. Enfim, considera que ao longo de muitos anos estes temas tiveram uma carga muito pejorativa. e prejudicaram de alguma maneira o desenvolvimento de algum pensamento ou de alguma investigação sobre isso. Sim, acho que tiveram e ainda têm alguma carga pejorativa. E acho que talvez os maiores responsáveis foram as pessoas que começaram a estudar estas áreas. E que muitas vezes não o fizeram sob o rigor do método científico. A ciência tem que se fazer a verdade pela verdade. E não vale a pena a pessoa achar que isto tem que ser assim ou tem que ser assado e começar a dar um jeitinho para puxar a brasa para a sua sardinha. Isso em ciência não existe. Não pode existir. E portanto, na minha perspectiva, não só se passou isso, como também em termos das pessoas com características mediúnicas, começaram a tentar ganhar dinheiro, tirar proveito dessas características. E conforme não se pode ter sol na era e chuva na bala ao mesmo tempo, na minha perspectiva, utilizar os dons, as características que as pessoas têm mediúnicas para ser o bem próprio, explorando os outros, é algo que é incorreto. E portanto, a tendência é para a pessoa depois não acertar, começar a mistificar. Começar a viver num mundo de meia-mentira ou meia-verdade. E na minha opinião, meia-verdade ou meia-mentira é mentira. E portanto, criou-se um certo desprestígio. Algumas pessoas com características mediúnicas começaram depois a falhar, começaram a querer mostrar, a querer fazer show, a querer... E a meu ver, a vida espiritual é uma vida demasiado séria para fazer show com isso. Não é compatível. E assim se criou um ambiente menos propício à investigação científica, assim as coisas foram perdendo... Ainda subsiste esse ambiente, Dr. Luís Portela? Na minha opinião, como tudo, quero dizer, quando se dizia que a Terra era plana... Afinal... Demorou muito tempo até se perceber e conseguir impor cientificamente a ideia de que afinal a Terra era redonda. Depois persistia a ideia de que a Terra estava no centro do universo e demorou tempo até isso ser aceita. E, como tudo em ciência, as coisas demoram. E nesta área, a meu ver, tem de facto demorado muito tempo, mas tem havido progressão. E veja que a hipnose era ignorada. Há algumas dezenas de anos atrás era ridicularizado. Quem fazia hipnose era absolutamente ridicularizado. E hoje as técnicas de hipnose são utilizadas em toda a Europa, nos Estados Unidos, sem problema nenhum. A acupuntura não era respeitada. Era olhada de suslaio, com sorriso nos lábios. E hoje há algum respeito por essas técnicas milenares utilizadas no Oriente. E hoje, em muitos hospitais europeus e norte-americanos, são utilizadas técnicas da acupuntura. Pelo menos em algumas práticas, nomeadamente em relação à dor, que é utilizada. De uma forma respeitada. As técnicas de passagem de energia, nomeadamente o Reiki, eram olhadas de canto. E hoje em dia está feita muita investigação em hospitais europeus, em hospitais norte-americanos, em relação ao Reiki. E em alguns hospitais privados e públicos, nomeadamente em Portugal, já se praticam essas técnicas e já se fazem essas técnicas. Agora veja, na minha perspectiva, se houver um desenvolvimento científico grande, se se conseguir perceber exatamente porque é que um terapeuta de Reiki consegue alguns resultados ao colocar as mãos no paciente, se se estudar isso em profundidade, poder-se-á tirar muito mais proveito disso do que se se mantiver técnicas ainda um bocadinho empíricas na utilização, ou ainda bastante empíricas na utilização dessa transferência de energia. Quando, teoricamente, poderá fazer sentido. Se existe essa energia, que não é de ninguém, não é a sua, nem é de ninguém, existe. Então, se uma pessoa for capaz, utilizando técnicas apropriadas, de canalizar essa energia em proveito próprio ou em proveito do seu semelhante, através das mãos, porque é que isso não há de ser possível, não é? Agora, não está profundamente estudado, não está devidamente investigado, não se conhecem as razões disso. Conhecem-se alguns resultados cientificamente aceitos de haverem técnicas reikiâneas com bons resultados. Esse tipo de características de reiki, de telepáticas, mediúnicas, é um dom ou qualquer pessoa pode desenvolver? A generalidade dos teóricos hoje admite que todos nós temos essas características. Todos os seres humanos têm essas características. Uns mais, outros menos, mas que todos temos. E uns têm, às vezes, um determinado tipo de características. Há pessoas que vêem imagens que outros não vêem. Há umas que ouvem sons que outras não ouvem. Há outras que são capazes de colocar as mãos e de obter bons resultados. E os outros não conseguem fazer isso. Portanto, e há pessoas que têm diversas dessas características em conjunto. Foi-se percebendo com o tempo que é possível desenvolver essas técnicas, é possível desenvolver essas características. Eu não gosto muito de chamar dom, sabe? Porque eu acho que uma das coisas que acontece com alguma facilidade é as pessoas pensarem que têm um dom fantástico e que são fantásticas. E estas coisas, a meu ver, são de tão delicadeza que basta a pessoa se envaidecer, que tem uma coisa fantástica, que está a fechar essa característica. Já não funciona tão bem. E, portanto, eu acho que o que é bom é a pessoa admitir que é uma característica como outra qualquer. E, muitas vezes, as pessoas entram nos consultórios médicos ou dos psicólogos preocupadas porque têm uma determinada sensibilidade. Eu tenho uma pessoa muito sensível. E eu costumo dizer que ninguém entra nos consultórios médicos porque vê bem. As pessoas entram quando começam a ver mal. Ou ninguém entra porque ouve bem. As pessoas vão lá porque ouvem mal. E, portanto, quando se tem este tipo de características, eu acho que ninguém deve preocupar-se com isso. É bom a pessoa ter uma sensibilidade apurada e estar num determinado ambiente e perceber pela sua sensibilidade que aquele ambiente está pesado, está mal. E aí pode-se defender, pode-se desviar, pode não entrar, pode sair. Se tiver essa sensibilidade, se perceber isso, se não perceber, está ali. Maria vai com as outras e de uma forma incauta. Portanto, a mim parece-me que, hoje em dia, é possível desenvolver essas características e é possível cada um de nós desenvolver a sua sensibilidade e perceber melhor. Estar a olhar para uma pessoa e a pessoa está-lhe a mentir e a pessoa perceber que o outro está a mentir. Não lhe diz nada, não tem meios de explicar, mas percebe que ele está a mentir. A pessoa estar num ambiente e perceber que ali é um ambiente pesado. As críticas do pensamento daquelas pessoas são claramente negativas e que não têm ali ambiente para fazer uma coisa boa, para ter sucesso numa iniciativa qualquer. Então mais vale não gastar energia, não tentar, mais vale desviar-se, ir à sua vida e procurar um ambiente mais propício. Ou criar condições para voltar quando houver condições, um ambiente mais propício para poder fazer com sucesso aquilo que quer fazer. Fazendo uma retrospectiva da sua vida, teve uma passagem para a medicina. Olhando para trás, acha que se tivesse continuado a medicina, provavelmente este tema teria um desenvolvimento ainda maior dentro de si? E haveria uma correlação entre esta área do espiritualismo e a medicina muito maior do que com a empresa que geriu ao longo dos anos, olhando para trás? Sim, repare, eu com 13, 14, 15 anos já gostava muito deste tema, destas matérias. O que é que o fez desviar? Repare, o meu pai gostava que eu fosse estudar farmácia ou economia para poder ir trabalhar para a empresa. Mas eu não me sentia vocacionado para isso, não me via a trabalhar na empresa, não me via como empresário. Eu costumo dizer que nem gostava muito de lidar com o dinheiro, enfim, não me sentia atraído por esse caminho. O que é que eu gostava? Eu gostava era de poder ajudar as pessoas, poder contribuir para o esclarecimento espiritual da humanidade. Era aquilo que já me animava quando eu tinha 13, 14, 15 anos e por isso eu decidi ir para a medicina, para ajudar o outro, poder ajudar as pessoas a viverem melhor, ajudar a curar as suas doenças. E ao mesmo tempo para poder fazer a investigação. E por isso eu escolhi neuropsicofisiologia, ou psicofisiologia como se chamava na altura, onde iniciei uma especialização. Comecei na faculdade de medicina, mas depois passei para a faculdade de psicologia e estive 6 anos a lecionar, até criei uma bolsa para ir fazer o doutoramento em Cambridge, que era, digamos, o sonho da minha vida. Claro. E a pessoa que me ia receber, o serviço que me ia receber em Cambridge, diziam, bem, durante 3 anos você estuda psicofisiologia pura e dura, não diz uma palavra de parapsicologia, se disser eles dão-lhe bolas pretas, você chumba no doutoramento, mas depois de ter feito o seu doutoramento, então sim, podemos desenhar uma linha de investigação na área da parapsicologia. E pronto, esse era o meu caminho. Só que, entretanto, o meu pai tinha falecido. E eu tinha um grande, um enorme respeito pela obra do meu avô, fundador de Bial, e do meu pai, continuador, e não sei porquê me deu-se na cabeça que se fosse para Cambridge, a empresa poderia sussobrar. Tentei vender a minha posição, não encontrei compradores possíveis, e foi nessa altura que, aos 27 anos, decidi ficar em Bial, dar continuidade à obra do meu avô e do meu pai. Eu digo muitas vezes, não teria trocado a minha carreira por nenhuma outra empresa. Não foi por uma empresa que eu troquei a carreira. Eu troquei a carreira, a minha carreira de médico e investigador, pela empresa do meu avô e do meu pai, pelo respeito que tinha à obra deles, para tentar dar continuidade à obra deles e torná-la ainda maior, se fosse possível. E assim fiz. Comprei a maioria e, com 27 anos, fiquei presidente da companhia, embora, ao longo de toda a vida, me tenha mantido interessado por estes temas e a seguir aquilo que se publicava. E, por outro lado, também, nessa altura, quando deixei a minha carreira, prometi a mim próprio que, se um dia as coisas corressem bem e tivesse uns trechõezinhos a mais, procuraria criar condições para apoiar aqueles que iam fazer a investigação que eu não queria, que eu, naquele momento, estava a optar por não fazer. Daí a fundação, não é? E daí a criação da fundação Bial. Eu decidi em 1979, fiquei presidente da companhia de 1979. Em 1984, criámos o prémio Bial e, em 1994, criámos a fundação Bial para gerir o prémio e um sistema de bolsas de investigação que apoia as neurociências e a parapsicologia. Olho para trás com alguma nostalgia. De facto, aquilo que eu gostava de fazer era mesmo aquilo. E vê-se, porque hoje retiro-me da minha vida profissional, que eu gostei muito de fazer. Eu gostei muito de trabalhar em Bial, gostei muito de ser o seguidor do meu avô e do meu pai, gostei muito daquilo que fiz. Mas sempre olho com alguma nostalgia. Aquilo que eu gostava mesmo de fazer, que me daria mais prazer, seria fazer a investigação. Agora, se me pergunte, eu estaria mais realizado ou não, eu teria conseguido melhores resultados ou não, isso quem sabe, não sei. Isso é um balanço que não é possível fazer, mesmo no dia a dia. Não percebi agora. É um balanço que não é possível fazer, quando faz essa reflexão do dia a dia, é uma conclusão que não consegue chegar. Não, pronto. Eu acho que nós, na vida, devemos ser exigentes connosco e não com a vida. A vida proporcionou-me poder ser empresário, poder fazer a carreira que fiz e eu sinto-me bem com isso. E no meu dia a dia, sentia-me bem com aquilo que estava a fazer, não me sentia prejudicado ou não me sentia menos bem. Alguns amigos diziam, epá, deve ter sido momentos terríveis, teres que decidir. Não, nunca se sentia muito terríveis. Num mundo em que tanta gente não tem futuro, não tem que fazer, não encontra via. Eu ter duas grandes vias na minha frente e ter que optar por uma, não me sentia infeliz. Sentia-me feliz por poder optar. Procurei optar da melhor maneira e respeito isso e respeitei de outro lado. Estamos mesmo na reta final e ficávamos aqui duas horas. Já fomos falando do livro este, da Ciência ao Humor, pelo esclarecimento espiritual. Quem comprar este livro e o ler, o que é que pretende com ele, doutor Luís Portela? O que é que eu pretendo do leitor? É influenciar as pessoas, é as pessoas fazerem uma reflexão, é as pessoas terem maior conhecimento sobre estas matérias, ou não? É simplesmente lerem algo para a qual elas não estão habituadas. Olha, no meu livro anterior, eu tinha, no que se chamava Ser Espiritual, da Evidência à Ciência, eu tinha como primeiro e grande objetivo que as pessoas percebessem a importância da investigação científica para se perceberem como seres espirituais. Neste livro, embora a base seja a mesma, o meu grande objetivo é que as pessoas percebam que está nas suas mãos pegar naquilo que a ciência já nos oferece e naquilo que está à sua disposição, sua de cada um de nós, para poder viver melhor, para poder dar um contributo efetivo para a construção de um mundo melhor. Porque, como eu dizia há pouco, eu acho que a cada um de nós, quando cada um de nós quer um mundo melhor, deseja um mundo melhor, deve começar por si. Claro. Aquilo que lhe cabe melhorar é a si próprio, não é os outros. E, se se melhorar a si próprio, já está a dar um exemplo, já está a criar condições para que os outros à volta possam também ir melhorando. E, portanto, o meu grande objetivo neste livro é, com a base do desenvolvimento científico ainda, fazer perceber às pessoas que cada um de nós tem condições para descortinar um caminho de maior harmonia, de maior inteligência, de maior racionalização das coisas, mas não uma racionalização que não seja quadrada, fechada, uma racionalização que de asas aos afetos, que possa conjugar uma riqueza de racionalização com uma riqueza de afetos. E, assim, digamos, irmos de degrau em degrau, vivendo de uma forma mais harmoniosa, mais pacífica, de maior respeito, de maior tolerância, de maior apoio uns aos outros, de maior amor. Que eu costumo dizer que nós estamos, na minha perspectiva, estamos a fazer uma trajetória evolutiva, e lá no último degrau, certamente estará o amor, o amor ilimitado, o amor sem nada a pedir em troca, o amor universal ou total, se quiser. É uma bela forma de terminarmos. Doutor Luís Portela foi um gosto muito grande, as pessoas lá em casa tiveram a ouvi-lo com toda a certeza atentamente. Muito obrigado. Foi uma conversa excelente, excepcional. Até uma próxima oportunidade. Não sei se, com este livro, é dever cumprido, aquilo que é o seu contributo para esta área, ou se isto é, enfim, algo que nunca acaba. Por agora, estou focado neste. Agora, gostaria de ter a divulgação. E estou, digamos, a desenvolver trabalho para o poder traduzir para outras línguas, para ele poder ser editado em outras línguas. Depois se verá para a frente. Depois se verá. Muito obrigado, doutor Luís Portela. Obrigado. E até uma próxima oportunidade ficou aqui esta conversa magnífica com o doutor Luís Portela, muito conhecido por ter sido, ainda cedo, enfim, o homem ligado à avial, uma das empresas mais conceituadas do país, mas que por estes anos também tem estado aqui com alguma frequência, aqui não só, para nos falar a todos de espiritualidade. Boa noite. Boa noite.